Já vou logo avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria que ninguém vai me parar É pra você me parar, já vou logo me parar É pra você me parar, já vou logo me parar Já vou logo avisando que é pra não se apaixonar É pra você me parar, já vou logo avisando Que é pra não se apaixonar Nova era da putaria que ninguém vai me parar